O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Ainda outras barcas estavam com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte. E as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca começava a encher-se. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou o vento e o mar. Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, Quem é este? A quem o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Se nós obedecemos a Jesus, nós o reconhecemos. Se o mar, a natureza reconhece Jesus como filho amado de Deus, Tudo o reconhece. Os demônios gritavam quando viam Jesus, Sacudiam os homens, caíam por terra e iam embora, Porque eles sabiam quem era Jesus. Mas Jesus não estava preocupado que a natureza, Que os demônios o reconhecessem. Jesus estava preocupado se nós o reconheceríamos. Se nós íamos aceitar a sua redenção, Se nós íamos recebê-lo em nossa vida. Porque é ele que tem o poder de nos libertar, Ele tem o poder de nos salvar, Ele tem o poder de abrir a porta do céu para nós. Então, é isso que Jesus estava preocupado, É isso que ele perguntava aos discípulos, Por causa destas situações. Então, por isso ele estava indagando aos seus discípulos. Ele sabia que todos. E ali mostra a dimensão de Jesus. Por isso Jesus estava com eles, E disse, vamos para outra margem. Para mostrar de que lado da história, Qual o lado da margem que você estava. Do lado onde estão as tempestades, As ventanias, as misérias, o sofrimento. Ou está caminhando para o reino de Deus. Tem gente vivendo ainda do outro lado da margem, Não está vivendo com Jesus ainda. Tem gente, olha, Conhece Jesus, ouviu falar, Sabe da redenção, tem a glória, Mas está vivendo ainda no mundo. Todas as coisas do mundo. Todas as situações do mundo. Ainda continua vivendo a vida velha, miserável, Do sofrimento, das desgraças, Esparramando o mal, fazendo mal para os outros, Fazendo mal para si também. Então, está vivendo do outro lado da margem, Não está do lado da margem de Jesus ainda. Tem muita gente que está do outro lado ainda. Alguns ainda, chegou até a metade, Está em cima do muro, Nem desce, nem sobe. Até Jesus fala, olha, É melhor que você seja quente ou frio, Porque morno é terrível. Está na igreja e fazendo todas as coisas horríveis. Vai à missa, xinga, fala palavrão, Ofende, é desonesto, mente, engana. Olha, está do outro lado ainda. Está em cima do muro, Até vem aqui, Participa da missa, Comunga, Sabe de Jesus, Mas ainda está do outro lado da margem. Ou está em cima do muro, Não desceu ainda. Então, Jesus está dizendo, Travessa, Ou de lá, Ou de cá. Não dá para a gente continuar no meio, Ou viver numa vida desgraçada, E querendo que as coisas dêem certo. Se eu não atravessar, E encontrar com Jesus, Por isso que, Os discípulos ficavam apavorados. Porque ainda não tinha confiança, Não tinha a fé. Por isso que está retratando hoje a fé. Ela é o princípio da minha vida, Ela que vai me colocar à direita de Jesus. Vai me colocar do lado dEle. Vai fazer com que eu caminhe. E aí eu vou ter segurança. Porque eu tenho confiança Nas promessas de Deus, Que é cumpridor das suas promessas. Deus não falha conosco. Deus não vai falhar. Então Ele vai cumprir as promessas Que Ele prometeu a nós. Então tudo será cumprido. Nenhum hífen, Nenhuma vígula será tirado. Nada será tirado da lei, Dos ensinamentos de Deus. Tudo irá se cumprir na nossa vida. Então Deus prometeu E fará cumprir as suas promessas. Então eu preciso ter essa confiança. Por isso que eu caminho. Por isso que eu não ando mais Na margem esquerda da vida. Porque a margem esquerda É o lado do sentimento. Das ilusões. Das fantasias. Meu sentimento. O lado esquerdo do peito É porque aqui moram As fases emocionais. As coisas emocionais. Do lado direito Está a razão. Eu vivo a razão. Por isso eu busco Viver a razão da vida. As coisas justas, dignas. Então eu vou buscar a razão para a minha vida. Para realizar a minha vida. Por isso que Jesus é transpassado Do lado direito. Para dizer que quando o homem É transpassado do lado direito Ele atinge toda a sua razão. Toda a sua plenitude. Ele não vive mais de emoções. As emoções são passageiras. Ela, tudo que pode ser bom Hoje ou amanhã Pode não me interessar. Uma roupa bonita hoje Amanhã para mim Talvez ela não sirva. O momento de uma bebida Hoje ela pode ser boa Amanhã pode não servir para nada. Uma festa pode ser bonita Linda Mas pode amanhã Não servir para mim Para nada. Então Mas as coisas de Deus São eternas Não são passageiras As coisas que eu construo Que nós construímos em Deus Elas são eternas Nada pode destruí-la Então a nossa fé Vai dimensionar esta graça Que lindo Quando fala da fé aqui Na nossa palavra Por isso que a gente tem que ler Buscar Fundamentar A fé indica ao mesmo tempo A aceitação das verdades Reveladas E confiança Num Deus Cumpridor De suas promessas Ele cumpre Ele não deixa De cumprir as promessas A fé Constitui elemento Fundamental De toda a vida espiritual Ela me coloca Retidão No meu coração Eu não vou andar Nem para a esquerda Nem para a direita Mas andar Na direção de Deus Eu não mergulho mais Nas misérias Nas fraquezas Nas ilusões deste mundo Eu tenho consciência agora Que a minha vida Está em Deus Por isso Nós somos batizados Para quê? Para caminharmos Em Deus Olhando para Deus Por isso mostra Essa primeira leitura de hoje Os fundamentos Da fé De todos esses homens Que foram Buscaram A fé Por isso Quando Ela já prefigura Vai mostrar aqui Irmãos A fé É um modo De já possuir O que ainda Esperamos Eu já possuo o céu O céu já está Em nós Pronto Eu nasci para o céu Eu vivo para o céu Então eu vou caminhar Na direção do céu Tudo que não me leva Para o céu Eu vou deixar de fazer É simples Não tem muito segredo Então eu vou caminhar Ao lado De Jesus Nas coisas De Deus Então eu vou colocar O princípio E elas vão me trazer Alegria Vão me trazer paz Vão me trazer bondade Vão me trazer força Coragem Ânimo Mesmo que as tempestades Abaterem Vier contra mim Eu vou estar igual Jesus Deitado Num travesseiro Dormindo Porque a minha confiança Me mantém lá Por isso que Jesus Estava dormindo Por isso que ele estava Lá tranquilo Porque a confiança De Jesus Era esta Esta confiança Esta fé Esta dimensão Ele queria ensinar Os discípulos Olha Não tem tempestade Não tem nada Que pode tirar A gente do caminho De Deus Nada Nada pode se afastar Não tem nada Que pode destruir A sua fé Nada pode destruir Você que pode Deixar de vivê-la Isso aqui é triste Nós temos o poder De não vivê-la Nós temos o poder De viver a nossa vida Do jeito que a gente Quiser Estender a mão Para onde quiser Ir para onde a gente quiser Então Isso é o grande problema A liberdade Que Deus dá A cada um de nós E escolhemos Por isso Por isso Ele vai falar De Abraão Vai falar De Isaac De Jacó Vai falar De todos eles Que viveram A fé Vai falar De Abraão Que sai da sua terra Deus fala Olha Vai lá Em Ur Sai de Ur E vai para Uma terra Que eu vou te dar Ele nem sabia Onde que era E saiu E foi Imagina Noé Que vai construir Uma arca Onde que não existe Nem o rio Você construiria Quem que construiria A gente vai construir Uma arca Para colocar Diversos Enormes Num lugar Que não tem Nem um rio Nem uma aguinha Passando Tem que ter Muita fé Imagina Moisés entrando No mar O mar ia abrindo A medida que ele ia Entrando Que ele ia andando O mar não estava aberto A medida que ele andava O mar abria É uma questão De fé Ou você anda Ou o mar fecha Ou o mar não abre A vida em Deus É assim A medida que eu vou andando Vou caminhando Na direção de Deus As portas vão se abrindo As graças vão se abrindo As graças vão sendo derramadas Mas é preciso Que eu caminhe Com fé Que eu vá Não Deus vai me dar graça Deus vai nos dar vitória Nós vamos conseguir Esta riqueza que está Porque quando eu estou No barco de Jesus A tempestade Pode ser do tamanho que quiser Pode começar a querer Encher o barco Mas não vai te matar E não vai te destruir Nada vai tirar você Da graça de Deus Daquilo que Deus tem Para você Então por isso É importante Esta graça Que hoje Deus coloca Por isso Jesus Estava ali perguntando Você ainda não tem fé Quando as coisas Começam a bater A gente Fica com medo Inseguro Será que Deus Esqueceu de mim? Deus não vai esquecer De você Ele vai ser Cumpridor De toda a graça Que Ele prometeu Ele não vai deixar Você perecer Que nenhuma Força maligna Nenhum mal Tem poder sobre nós Quando nós estamos Na graça de Deus Não tem demônio Tem capeta Tem nada Que pode me tirar De Deus Porque eu sou selado E marcado Com a graça de Deus Você é selado E marcado Com a graça de Deus O poder de Deus Está em você Fecha teus olhos Vamos pedir Essa graça Para Deus hoje Que talvez Nossa fé Seja ainda pequenininha O tamanho De um grãozinho De mostarda Como Jesus compara Mas essa pequena fé É capaz De mover O céu É capaz De mover As montanhas Das nossas fraquezas E misérias É capaz De aprainar As veredas Das tristezas Das dores Dos desencantos Do medo Da insegurança Por menor que seja A nossa fé Quando nós invocamos O nosso Deus Ele vem em nosso socorro Ele acalma As tempestades Que estão dentro de nós As tristezas As dores As desconfianças O medo Toda insegurança Em Deus Ela torna Motivo De paz Porque o nosso Deus É capaz De fazer tudo isso Por nós De devolver alegria Para o nosso coração Onde há tristeza Ele devolve alegria Onde a guerra Ele transforma em paz Onde há sofrimento Doença Ele é capaz De transformar Os nossos corações Revoltados Triste Em coração Capaz de amar E de sermos fecundos Em nossa vida Nós clamamos Esta graça Hoje Senhor Que teu Espírito Santo Nos encha Com esta riqueza Com esta fortaleza Que o Senhor Nos dá esta direção Correta Que nós saibamos Confiar Nas suas promessas E nela viver Alimentarmos nela Todos os dias Que a nossa vida De oração Que os momentos Que nós precisarmos Buscar na tua palavra Refúgio e graça Que o Senhor Nos dê esta alegria De estarmos Cada dia mais Sobre o teu olhar Sobre a tua graça E sobre a tua mão Poderosa Que nós confiamos A ti A nossa vida A nossa casa A nossa família A nossa história Senhor Que o Senhor Nos mantém de pé Acordados Vigilantes E sobre Diante de todos Os embates da vida Que nós saibamos Confiar em ti E viver Para ti Senhor Que nós queremos Sair desta margem Da esquerda Para a direita Sair deste mundo Daquilo que nos Esclaviza Para viver A sua glória Cançãonovaplay.com Assine já